Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, então no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, vou contar a nossa história, como que nós compramos a casa que nós temos hoje. A nossa casa foi financiada pela Caixa, pelo projeto Minha Casa Minha Vida, e nesse vídeo eu vou contar todinho pra vocês como que aconteceu, e simplesmente dar um testemunho de como Deus é bom, de como Deus tem que estar na vida de cada um de vocês, tem que confiar nele sim, porque ele opera milagres, sem dúvida. Então, vamos lá pra história, vamos lá para o vídeo. Pessoal, então pega a pipoca e vamos lá para a história que eu vou contar pra vocês. Quando eu casei, eu tinha 16 anos, naquele mesmo ano eu ia completar 17, eu era estudante ainda, eu tava cursando, ia começar a cursar o terceiro grau, e simplesmente eu casei. Eu casei e fomos morar junto com a família do meu marido. E quando nós casemos, gente, não tinha nada, pessoal, absolutamente nada. E nós casemos, e como eu estudava, era ele que me bancava, porque ele trabalhava e me bancava. Ele me bancava, pessoal, porque ele trabalhava, porque eu não tinha nenhum serviço. Então, simplesmente, passou um tempo ali, óbvio que tem aquele ditado, que quem casa quer casa, e eu queria o meu cantinho com as minhas regras, do meu jeito que eu queria. Então, nós decidimos pegar e alugar uma casa. Nesse mesmo ano que a gente pegou e decidiu isso, eu já tinha completado 18 anos, eu tinha acabado de completar 18 anos, e eu comecei a trabalhar numa loja, eu era vendedora. Naquele tempo, pessoal, o salário era um salário mínimo, eu acho que dava uns 700 e pouco, com desconto ficava 600 e pouquinho o salário. E pra mim era, nossa, eu nunca tinha trabalhado, era maravilhoso, não tenho o que reclamar, porque simplesmente era um dinheirinho muito bem-vindo. Então, nós comecemos a procurar casa pra alugar. Eu não importava, porque na nossa cabeça a gente queria uma casa pra alugar. Não importava, pessoal, se era alugada, onde que era. Pra mim, não importava se era pequena, se era uma casa grande, não importava. Eu apenas queria ter o meu lugar, o meu canto, a minha casa. E nós fomos procurar, a gente foi até uma imobiliária aqui na minha cidade, pra procurar a casa, e a gente foi olhar algumas kitnets, pessoal. Só que as kitnets que mostraram eram apenas um quarto, tipo, era um quarto e tudo junto, digamos. Digamos que no tamanho desse espaço cabia três camas de casal, no tamanho total da kitnets, e um banheiro. E era super pequenininho, mas pra mim não importava. Eu não tava pensando nisso, eu apenas queria o meu lugar. E a gente pegou e foi ver tudo bem certinho. Nós pegamos, ele pegou a chave, o rapaz imobiliário pegou a chave. Então, né, a gente olhou tudo bem certinho ali, até gostou ali, até o ponto, o lugar onde ficava a kitnet era super boa. E a gente comentou que a gente tava dando uma olhada, uma pesquisada ainda nas kitnets, dando uma olhada numa casa pra alugar também. E veio o rapaz imobiliário e falou que tem o projeto Minha Casa Minha Vida. que dava pra fazer, né, que se nós conhecia, ele explicou bem certinho como que funcionava, que tinha que fazer simulação, tudo, se nós não queria ver se dava certo. Na nossa cabeça, óbvio que nós pensamos que não iria dar certo, por causa que simplesmente nós era muito novo, né, naquele tempo. Eu tinha acabado de completar 18 anos. E ele também era bem novo. Então, nós pegamos e falei, mas por que não, né? E aí a gente foi com ele até na imobiliária no mesmo dia. A gente foi com ele até na imobiliária lá. E ele pegou e passou os papel pra gente pegar e fazer simulação. E se daria certo. Ia ser, tipo, nós íamos comprar e financiar a casa numa conta conjunta. Juntando o meu e o salário dele junto, digamos assim, tá? Então, eles fizeram a simulação, tudo bem certinho lá. E na simulação deu que daria certo, que, né, daria certo o procedimento pra gente prosseguir pra ver se daria certo o financiamento na caixa. Porque quem aprova é a caixa. Na simulação ali pode dar certo, mas às vezes pode chegar na caixa e não dá certo, entendeu? E ele falou que aqui era um loteamento que eles estavam fazendo, né? Com casas todas novas, todas, o proprietário aqui tava fazendo todas as casas no loteamento. E a gente topou, falou, não, vamos ver, né? Fazer a simulação, tudo bem certinho. E aí naquele tempo o subsídio, ele cobria bastante, pessoal. O subsídio naquele tempo, ele era maior do que é agora. Agora o subsídio não cobre tanto, mas naquele tempo ele era maior. Não me lembro bem certo o valor que cobriu, mas era uma boa quantia. Só que mesmo assim, a imobiliária ali, a gente teria que dar uma entrada de 3 mil reais. 3 mil reais e a gente não tinha, pessoal. A gente não tinha nada. Se tinha no banco, eram uns 200 e pouco, 300 reais, porque a gente não tinha. Eu tinha acabado de começar a trabalhar, meu marido que me bancava, ele que pagava as coisas pra mim. Então, eu tinha acabado de começar a trabalhar. Então, eu tava começando a receber meu pagamento. E nós não tinha esses 3 mil reais pra dar de entrada. Porque nós ia ter a casa, também ia ter os 3 mil ali se tivesse, né? Mas também não ia ter nada pra comprar os móveis, nada. Mas não importava. Nós não tinha 3 mil reais, conforme eles pediram os 3 mil pra gente. Tudo bem. Eles foram, né? Pegar e falaram que ia ter que ser dado 3 mil reais, né? De entrada, tudo bem certinho. E a gente não tinha esse valor. E, tipo, já nessa hora a gente ficou meio triste, né? Ah, não vai dar certo. Não adianta. De várias pessoas que a gente conversava, né? Que já tinham conseguido a casa no mesmo lugar que é a nossa agora. Falaram que simplesmente tinha que ganhar muito bem e que era muito difícil aprovar. No entanto, uma moça que trabalhava no mesmo serviço que eu, ela pegou e falou que simplesmente ela já tava há 7 meses pra aprovar o financiamento dela e não aprovava na caixa. 7 meses, pessoal. Então, eu pensei, ela era bem mais velha que eu, né? Eu pensei, então, jamais pra nós vai dar certo. Nós estamos novos, né? É muito difícil a caixa pegar e aprovar. Então, já fiquei meio desanimado, né? Mas tudo bem. Eles falaram que iam mostrar a casa pra gente. Então, meu marido que veio porque eu tava trabalhando, eu não consegui vir ver a casa. Ele pegou, o rapaz imobiliário pegou e veio mostrar as casas que estavam disponíveis ainda aqui. E a gente mesmo sabendo que a gente não tinha os 3 mil reais pra dar de entrada, ele veio, veio a casa. Ele veio ver a casa e a casa que ele mostrou, tipo, uma das únicas que tinha já aqui nessa rua pronta, ele mostrou, o lote atrás, ele era um declive. Tipo, ele era bem torto, sabe? O lote atrás, era um barranquinho, digamos, tinha um barranquinho assim. Não um barranquinho, tipo, ele era bem torto, o lote. E ele falou que muitas pessoas não estavam querendo a casa por esse motivo, sabe? Por causa do lote ser meio disparcerado atrás, eles não estavam querendo o lote. Nisso, meu marido falou pra ele, se o dono, né? Que são o dono das casas, que tava fazendo todas as casas aqui no loteamento, ele não dava um desconto no valor da casa pelo motivo do lote estar assim. O rapaz da imobiliária, na hora mesmo, pegou o celular e ligou pro dono, o dono daqui do loteamento das casas. Pessoal, Deus age da melhor maneira possível na vida das pessoas. E quando é pra ser, Deus, ele faz milagres acontecer. Exatamente, pessoal. O valor que nós teria que dar na entrada da casa era 3 mil reais. E foi o mesmo valor que ele deu de desconto na casa. Ele deu 3 mil reais de desconto na casa, pessoal. Isso mesmo. Uma coisa que era quase impossível, aconteceu. Porque pra Deus nada é impossível. Deus, ele sabe o teu coração, ele conhece você perfeitamente. E o dono aqui do loteamento deu 3 mil reais de desconto. Ou seja, pessoal, a gente não iria precisar dar a entrada na imobiliária, porque simplesmente o valor de desconto que ele deu iria cobrir esse valor que eles pediram. Não iria precisar nós dar nada de entrada. Uma coisa que simplesmente era impossível acontecer, aconteceu. Porque Deus faz milagres. Então, ele ficou muito animado, ele já me ligou, né? Só que como eu tava trabalhando, não deu. Mas que de tarde, quando ele me contou, eu senti o agir de Deus na minha vida. Que ele tava a par de tudo e que ele tinha algum plano. E eu confiava nos planos de Deus. Então, a gente pegou e tinha que passar, então, fechar lá bem certinho, né? Com a imobiliária, pra eles dar andamento no processo de financiamento. Então, a gente entregou todos os documentos bem certinho pra eles. Eles pegaram toda a papelada pra levar na caixa. Porque a caixa é o que é mais difícil. Que muita gente fala que demora a provar, que é difícil a provar, que às vezes não a prova. E muitas pessoas estavam falando pra nós que não iria provar, que é muito difícil, que nós era muito novo. Só que nós ficava, assim, com aquele sentimento de sincerar mesmo. Mas Deus já tinha feito um milagre na nossa vida. Se ele fez aquilo, é porque tinha algum propósito. E nós entreguemos totalmente na mão dele. Porque nós confiavamos no propósito de Deus. E entregamos todos os documentos lá. E eles levaram. E ia ter um processo. Tinha que esperar mais ou menos. Demorava. Igual eles falam. Não sabem bem certo o dia que eles podem aprovar. Era só aguardar. Então, eu já comprei. O primeiro pagamento que eu recebi, né? Do meu trabalho. Eu peguei e comprei um fogão a gás. De cinco bocas. E já antes mesmo, antes de completar 18 anos. Porque antes de eu trabalhar. Eu já vinha comprando panela. Tinha talher, pote, frigideira, copo. Tudo em cima do guarda-roupa. Tudo guardadinho lá já. Porque eu tinha fé que um dia eu ia ter minha casa. E nós já tinha cama, né? Nossa também que foi comprada cama do casal. Já tinha tanquinho e centrífuga. E daí, quando eu comecei a trabalhar, eu comprei o fogão. Com o primeiro pagamento ali, eu comprei o fogão a gás. Nós não tinha, como eu falei pra vocês. Nós não tinha nada quase no banco, pessoal. Se tinha, eram uns duzentos e poucos, trezentos reais. Olha lá. Porque nós... Tudo dinheirinho que nós pegávamos, nós investíamos. Estava investindo nessas coisas que nós estávamos comprando dentro da casa. E guardando no quarto onde nós dormíamos, sabe? E que nós tinha fé que ia dar certo. Então, nós fiquemos aguardando. Meu marido, ele tinha duas motos de trilha, pessoal. Mais simples, assim. Eu pedi pra ele que se ele conseguia vender essas motos, que seriam dinheirinho guardado pra nós comprar os móveis da casa. Eu sei que não ia dar muito, pessoal. Por causa que as motos iam ser vendidas bem baratas, né? Por causa que moto de trilha dessas simples, assim, é bem barata, sabe? Então, nós não... Não tinha dinheiro, né? Pra comprar móveis, se desse certo a casa. Mas a nossa esperança, né? Que iria dar certo sempre foi maior. E ele pegou e decidiu vender as duas motos. Vendendo as duas motos, ele conseguiu mil e quinhentos reais. Nós tinha guardado. Ó, já deu nada quase, nós já tinha mil e quinhentos reais guardado. Daí, nós esperemos, sabe? E aquela angústia de todo mundo dando aos contos, falando que não ia dar certo, que... E nós não. Deus, ele tem um propósito. Ele tem um propósito na nossa vida. Não passou um mês, pessoal. A imobiliária pegou e ligou. Falando que era pra nós ir lá na caixa assinar os papéis. Porque o financiamento tinha aprovado. Em menos de um mês, pessoal. Nós não acreditávamos. Eu não acreditava. Eu ficava assim, meu Deus, contigo que Deus é grandioso, contigo que Ele é fantástico. E nós pegamos e fomos assinar o papel. Novos, né? Tipo, eu tinha 18 anos. Ele também, acho que ele ia fazer 20 anos já naquele ano. Então, nós dois novinho, né? Ir lá assinar os papéis. O rapaz olhou pra nós e falou assim... Nossa, vocês têm muita sorte. Porque vocês foram o primeiro financiamento que aprovou em menos de um mês. Nunca tinha aprovado tão rápido um financiamento como aprovou de vocês. Ali, de novo, a gente sentiu o agir de Deus, sabe? O quão Deus é maravilhoso. O quão tudo é no tempo dEle, sabe? Tudo tem o tempo certo, o dia certo, a hora certa pra tudo. E Ele sabia de tudo. E Ele fez mais um milagre. Mas não acreditava, sabe? Esse, tipo, foi... Da nossa casa foi um milagre que somente Ele podia fazer. E daí aprovou tudo bem certinho. Daí, a gente precisava comprar os móveis pra casa. Nós assinemos os documentos, tudo bem certinho lá na caixa. Só que ainda no mesmo dia a gente não pegou a chave. A gente tinha, não sei se era três ou quatro dias depois, pra ir na imobiliária e pegar a chave da casa. Pra limpar a casa aqui. Porque ela tava suja, porque era nova, só que ela tava cheia de pó, essas coisas, sabe? Então, a gente tinha mil e quinhentos que eu falei que foi vendida aquelas motos, né? Então, nós tínhamos mil e quinhentos pra comprar os móveis pra casa. Como eu falei, eu já tinha o fogão que eu tinha comprado, tinha a tanquinha de lavar roupa, tinha a centrífuga. Mas nós precisávamos de pia, essas coisas. Eu peguei, saindo do serviço, né? Passando na frente de uma loja de móveis aqui. É móveis e materiais de construção. Eu peguei e cheguei. Falei, ah, eu vou chegar pra mim e ver os móveis, né? Alguma coisa, né? Com mil e quinhentos, óbvio, que dá pra comprar bastante coisa, né? Na minha cabeça, sim, né? Tipo, bastante coisa, tipo, as que eu tava precisando. Pia, eu ia precisar mais de panela. Essas coisas, assim, sabe? Guarda-roupa, porque nós não íamos ter guarda-roupa. Guarda-roupa era dos pais do meu marido, então nós precisávamos ter um guarda-roupa. Pia, guarda-louça pra guardar as coisas, né? A gente precisava. E eu cheguei lá, dei uma olhada, né? Nas pias, ele tinha que comprar a bancada da pia ali, onde lava a louça, né? Essas coisas. E outras coisinhas pequenas que iam precisar. Quando eu cheguei, daí eles mostraram tudo, né? Os móveis lá, eu só tava olhando mesmo. Daí, veio o dono da loja e pegou, eu tava falando comigo, né? Ele pegou e falou assim, viu? Eu faço tudo pela metade do preço. O que você escolher de móveis aqui, vai ser pela metade do preço pra você. Gente do céu! Eu não sabia o que fazer, por causa que eu sabia que ia ficar bem mais barata as coisas. E ele falou que não era pra contar pra ninguém, porque ele ia lançar essa promoção daqui uns meses, sabe? E pra mim, ele tava fazendo naquela hora tudo pela metade do preço. Qualquer coisa que eu escolhesse ali de móveis, ele ia fazer pela metade do preço. De novo, né? Eu senti o agir de Deus, né? Porque eu tinha falado pro meu marido, né? Quando nós peguei uma casa, tipo, deu certo, né? Da caixa ali, tudo, deu, aprovou. Eu falei assim, não, nós não vamos ter nem sofá. Nós não vamos ter o dinheiro, porque o dinheiro nosso não vai dar pra comprar nem o sofá. Vai dar pra comprar só o essencial, o guarda-pia, o guarda-roupa que eles iam precisar, e algumas outras coisas aqui, né? Bancada ali da pia, guarda-louça. Nós não vamos ter nem pro sofá. Mas eu falei, mas não faz mal, que nós precisaríamos também uma mesa, né? Mas não faz mal. Senta no chão, tá? Que tem a cadeira da mesa, então não faz mal. Nós não tinha TV, não tinha rack, não tinha nada. Daí, ele fez isso, pessoal. Tudo pela metade do preço. Eu saí daquela loja, eu falei, não, eu vou falar com o meu marido. Por favor, espere, eu vou falar com ele, e a gente vim ver aqui. A gente foi, o pessoal saiu. Tudo bem barato. A gente comprou uma mesa de vidro, com seis cadeiras. Comprou a pia, a bancadinha da pia. O guarda-roupa, o guarda-roupa de dez portas. Muito bonito, também ficava tudo pela metade. E o total de tudo, pessoal, deu mil e trezentos e pouco. Todas essas coisas que, se fosse comprar fora da promoção, ia sair bem mais caro. Beleza. Daí, a gente pegou, comprou, daí ficou na garagem da minha sogra lá, até a gente pegar a chave. Daí, a gente não tava aguentando, né? A gente pediu pra levar lá na casa da minha sogra mesmo. Ah, um rack. A gente comprou também um rack. O rack saiu por, se eu não me engano, cento e trinta reais. Ficou pela metade do preço dele, sabe? E a gente pegou e comprou esses aí e ficou esperando. Daí, eles entregaram a chave pra gente. Quando a gente veio limpar aqui, eu não acreditava que aquilo tava acontecendo na minha vida. O quão Deus era maravilhoso. E tinha agido, feito milagre desde o começo, que era pra ser daquele jeito. A gente pegou, limpou a casa, fez a mudança, né? A mudança, né? Tipo, trouxe as coisinhas que nós comprimos, que ficou na casa da minha sogra, né? E as outras coisas que também foi deixado lá, até nós pegar a chave. A gente trouxe. Eu não tinha sofá, né? A minha irmã também deu uma TV. Uma TV, aquelas de tubo, né? Também que, nossa, eu fiquei com um bom tempo com aquela TV. E comprar outras coisas que precisava. Chuveiro, foco, essas coisas mais simples, né? Mais baratas. E nós já peguemos, ele já recebeu o pagamento dele, eu recebi o meu, e nós compramos um sofá, que também saiu pela metade do preço, pessoal. Ele saiu por 650 reais, de 1.300 reais, ele saiu por 650. Um sofá de canto, de suéte, coisa mais linda do mundo. E assim, nós, pessoal, nós peguemos e mobiliamos a casa inteira, com pouco dinheiro. Deus, ele multiplicou tudo, sabe? Fez tudo perfeito, da maneira melhor possível no mundo. E hoje em dia, eu tenho bem mais coisas, né? Troquei, mudei várias coisas. E eu sou tão grata a Deus, por tudo que ele fez, por tudo que ele faz na minha vida. Tudo que eu tenho é dele, não tenho nada meu aqui. E eu sou grata a ele, por tudo que ele fez por mim, por cada milagre que ele fez na minha vida. Então, pessoal, não desiste do sonho de vocês. Tenho fé, confiem em Deus, porque ele é o único caminho, o único caminho, a única pessoa que vai fazer de tudo por vocês. Ele ama a gente incondicionalmente, e eu sei disso. O quanto ele é incrível, pessoal. E ele faz milagres, sim. E eu sou a prova disso. Uma coisa que pra mim totalmente era impossível. O homem dá, simplesmente, exatamente o valor que eles pediram pra nós. E o rapaz ligou na frente do meu marido. Então, era incrível, era uma coisa que você não acreditava. Nós ter esse mil e quinhentos reais pra nós comprarmos nossos móveis naquela hora, o rapaz fez tudo pela metade do preço, gente. E como de fato, depois que passou, acho que uns dois meses e pouquinho, ele realmente fez a liquidação das coisas, mas depois de dois meses. Então, ele fez pra mim aquele dia, e eu sabia que era Deus agindo através dele e nos ajudando como ele sempre ajudou. Então, não desisto do sonho de vocês, pessoal. Tudo tem a hora certa. Deus, ele vai agir na vida de vocês, sim. Mas não desistam. Nunca desistam. E entregue tudo na mão dele, porque ele sempre faz o melhor pra vocês. porque eu e meu marido não só queria uma casa alugada. E simplesmente, ele deu uma casa pra nós. Mil vezes melhor. É totalmente incrível. Incrível. Nova. Totalmente, sabe? Ah, incrível, pessoal. Incrível. Deus é maravilhoso o tempo inteiro. Então, não desisto do sonho de vocês. Uma hora vocês vão conseguir, sim. É só entregar na mão de Deus, confiar nele e acreditar que ele faz milagres, sim. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like, se inscrevam no canal e um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.